Com o sol quente desses últimos dias, os lagos dos parques de Goiânia estão realmente convidativos. É como se diz, é proibido, mas a vontade é grande de entrar na água, brincar um pouquinho, se refrescar mais ainda. Na semana passada, um rapaz foi visto praticando wakeboard no Vaca Brava. Ele também esteve no Parque Cascavel. Banhos são flagrados de vez em quando. Crimes ambientais tem de todos os tipos, seja uma pichação, seja uso de drogas, seja pesca, todo tipo de crime a gente encontra. E só lavar as mãos assim, colocar o pezinho na água, pode? A recomendação, sempre que estiver no parque, é procurar a sede do parque, que é administrado pela AMA. Tem sempre uma base onde oferece banheiro, água, essas questões que é da rede tratada. Deu trabalho para a dona Cleusa segurar o apolo. Não tem medo não, é aventureira isso aqui. Para ser permitido nadar, seria preciso ter salva-vidas nos parques. Como não tem uma estrutura mínima de segurança e não se conhece exatamente a qualidade da água, a profundidade, se tem paus que podem perfurar, é proibido entrar. E os cachorros podem banhar? Sim, sob inteira responsabilidade do dono. Pescar nos lagos também não pode, e nem alimentar os animais. Pela preservação das espécies. Pipoca, esquina, qualquer coisa que eles estiverem comendo, eles dão. Música no parque é permitida apenas em som ambiente. Para eventos grandes, em volta dos lagos, é preciso pedir autorização da AMA. É permitido fazer eventos, desde que licenciado pela nossa agência municipal do meio ambiente, que o cidadão procure o nosso protocolo, abra um processo de autorização, tenha o pagamento de uma taxa e assim expedindo uma licença para que possa ser feito alguns eventos. Ressaltando que os lagos dos nossos parques são somente para contemplação. Não pode ser feito nenhum tipo de evento náutico, não pode ser utilizado por equipamento de motonáutica, nem para banho, somente para contemplar ali a natureza e as áreas de preservação permanente. Música no parque é permitida. Música no parque é permitida.